Policiais rodoviários federais apreenderam 107 quilos de maconha na BR-470 em Lontras. O caso ocorreu no final de semana, durante a abordagem ao Volkswagen Gol de Colombo, Paraná. Os agentes sentiram forte cheiro de maconha. Ao revistar o veículo, encontraram 219 tabletes da droga no porta-malas. O condutor e o passageiro de 26 e 20 anos foram presos e encaminhados à delegacia de polícia de Rio do Sul, onde responderão pelo crime de tráfico de drogas. Brenda para a Rede Web TV, a sua TV online. Legenda por Sônia Ruberti